Eu estou de boa na minha casa aqui, meu reino. Meu Deus, que que é isso, mano? Arquiflecha? Ok, olha só minha plantação. Eu tô aqui vivendo esse reino faz muito tempo. Eu tenho animais, galinhas, guilhamas. Eu tenho uma sala de arena. Mano, de onde tá vindo esse arquiflecha, mano? Que saco, mano. Olha, tem árvores aqui. Achei mais legal, mano. Meu banheiro, meu zumbi. É, até agora não aconteceu nada demais, mas eu tô com saudade de um pessoal lá. Mano do céu, onde é que tá vindo essas flechas? Eita! Meu Deus, meu celular Samsung 3. Alguém tá me ligando, mano. Quem será que é, mano? Olá, não acho que você já deve ficar aqui, cara. E eu, eu simplesmente sou, 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 seu melhor avanço. Eu tenho que conseguir poderes, e você não mudou mais. Se quiser o ver, me encontre, você sabe, ao menos, naquele lugar, antes que você já tá aqui. Lucas, alô, tem alguém aí? Alô? Lucas! Ah, não, mano, sequestraram ele. Eu vou salvar ele. Alô? Lucas! Ah, não, velho, sequestraram meu melhor amigo, velho. Eu preciso pegar armadura pra me equipar, mano. Senão pode ser tarde demais. Ah, não, mano. Isso é muito injustiça. Se sequestraram meu melhor amigo, mano. O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer, mano? Eu tenho que salvar ele. Eu tenho uma armadura bololadona lá na minha casa. Eu tô indo lá agora. Minha armadura tá bem aqui na minha casa. Tô indo agora pegar ela. Bom, cheguei na minha casa. E acho que minha armadura tá de boa aqui, intacta. Intacta. Eu usei pouco essa armadura. Estava preparando por uma ocasião especial. Mas agora é importante. De meu melhor amigo estar preso. Como... Terrível. Eu vou tirá-lo de lá. Pegando a minha melhor armadura possível. Possível. Eu tô indo, Lucas. Meus produtos são perigosos. E vou também pegar os melhores itens. Itens. Uma espada. Arquiflecha. Chã. Carpão. Que difícil. Arquiflecha. Que muito importante. Uma picareta. Nunca se sabe. Uma pá. Isso aqui também. Uma besta também. Nunca se sabe. Um escudo. Escudo. Agora eu acho que eu estou pronto para a batalha. Lucas. Eu estou indo, amigão. Não se preocupe. Estou todo boladão agora. Não se preocupe, amigão. Estou indo. Um escudo. A CIDADE NO BRASIL Ai meu Deus, eu estou a muitos quilômetros andando, até agora não achei nada do Lucas, nenhum sinal de ninguém, mas eu vou achar, ai caraca véi, as vezes eu fico pensando se o Lucas tá bem, como é que tá ele, ele sumiu mano, meu melhor amigo sumiu. Eita, parece que eu cheguei na fortaleza deles, eu acho que não vai ser fácil pegá-los, mas eu vou dar meu melhor, e essa batalha não será tão fácil assim. Se você quer ver a parte 2, vê no canal do Lucas, link vai tá na descrição, até o próximo vídeo galera.